Ela mentiu, eu não cometo erros, eu não sou como todos vocês, eu sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor, eu sou melhor Oh James, eu quero uma salada de frutos Olha que habilidade Aí comparsa, e aquele negocinho que faz, jogue na minha papai O que ele tem aqui? Deixa eu ver pai, olha gente